Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Pô, como é que essa mulher vem aqui e não traz um biquíni, né, pra tomar um banho? Eu até achava que a Nadine ia morrer no quarto. O que nós temos? Halabadu e Balor. Eu pensei que esses eram Ganesh e Shiva. Alguém está prestando atenção. Ganesh era o guardião de Halabadu, o novo dos capitais de Hoysala. Seva era o guardião de o antigo capital Balor. A stonework é maravilhosa, mas isso não é uma guerra defensiva. Hum... Sculptor's quarters, por exemplo. Nós ainda estamos no outskirts. Não levamos para um arqueológico. Isso seria meu pai, na verdade. Eu só sou um peça, lembra? Ei... É a renda equipada para a winch? Parece assim. Ótimo. Eu vou fazer um pouco de trabalho com essas portas. O que, você vai só tirar eles? É o plano. Unless você tem dinamite. Esse é o seu negócio. Eu vou pegar isso como não. Certo. Isso deve fazer o seu negócio. Razor, move! É um embosho! Sia! Peguei! 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 Cara, Nadine é de solto. Caraca, tem uma tempão que eu não miro, mano. Porra, senti uma dificuldade. Estamos prontos. Certo. Onde estávamos? Você estava a pegar uma porta antiga. Sim. Eu estava. E aí, vamos. Porra, mó caminhão aqui, eu não vi. Não, mesmo... Cara, não posso ficar solto na floresta, não, mano. Que malha! Que malha! Que malha! Que malha! Você tem um plano? Sim. Sim. Vai tomar uma de silencia, né? Que malha! Que malha! Que malha! Que malha! E aí, cara! Lerdão. Pô, Nadine não matou ninguém... Isso parece ser tudo. Ok. Traga ela. Não, não, não! Oh, boleco. Oh, Deus! Fraser! Não, não, não! Foi mal aí pela péssima performagem. Sub deve tá puto, né? Faz a principal! Faz a principal! Ah, malta! Faz a principal! Você vai se perder aí no game! É! Nice to be out of that shithole, finally. Eu estava começando a pensar que o boss estava falando. Eu vou assistir a sua boca. Desculpe. Ei! Quem está lá? Exprime-a! Não, não! Não, não! Quero covar! Porra! Porra, o cara está vivo ainda, mané! Pior que só tem essa arma! Porra, outro? Não, é o mesmo, mané! E aí? Porra! Não! Uau! O que ele morreu, né? É tudo isso. Onde está você? Porra, provavelmente não vamos atrasar o outro. Não vai ter uma ajuda. Vamos lá. Eu... Mas eles não veem a gente. Como você está tão relaxado? Você não ouviu os disparos? Eu fiz. Você está muito preocupado. Nos irmãos são ensinados por Asav. Você está muito preocupado. Foda. Se eu matar um só eu consigo. Dá para conseguir, né? Mas aquele filho da puta ali, esse aqui é foda. Já lhe orte. . 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 O que é que o cara viu? O cara viu Derrubando o outro, mano E o cara é ladinho ali em cima, doidona O que é isso? Abaixa aí, cara Agora eu vou tentar ir lá pelo outro lado Eu não tenho nada, você não tem nada aqui também Ah, porra, eles nos fizeram Não se enganou Não se enganou Não se enganou Me enganou Me enganou Isso é que pariu, eu bati, cara Isso finalmente te enganou Você não me enganou Pô, a Nadine vai pra mão Bazuca Tem bazuca em alguém Na cara, ó É isso, o lado está segredo Sim, é Vamos pressionar É o que eu ia dizer Oh, porra Boa Bem, você conseguiu pelo menos Caramba Caralho, Nadine Caralho, Nadine Beleza Desculpe? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Eles 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 Esconderam um pouco mais, né Onde é, né No meio da textura, né Que nos outros era bem marcado mesmo E até eu acostumava essa mira de novo, mano Nesta aí Você está Tem divertido Caralho Ela não vai fazer isso Caralho, a física não permite Essa porra é Uncharted Caralho, Caralho, Caralho Caralho, Caralho Caralho, Caralho 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 da montanha. E você estava preocupada de que nós iria virar o chão e morrer. Eu acho que é bom que eu tenho uma filha de arqueológica comigo. Deve ter sido divertido crescendo, hein? Ela teve seus momentos. Eu aprendi muito. Oyselar era um tipo de coisa dele. Ele levou muito tempo. Eu, Flágo, procurando por tesouro, melhor fazer um um ou dois. Claro. Eu não tomo grandes riscos sem um bom dia. Eu imagino que. Tipo de rodar. Isso é uma grande responsabilidade. Segundo. É a companhia de meu pai. Ele retirou, eu levou. O que você fez agora? O negócio da família. Hum. Eu fiz uma verdadeira coisa. Você deve saber. Eu ouvi que você e os irmãos da drakebrotos são próximos. Sim. Bem, uma conversa para outra vez. Então, onde está você? O que está? O que está no porto do outro lado? O que está no porto do outro lado? O que está no porto do outro lado? O que está no porto? O que está no porto? Eu acho que eu deveria ter perguntado sobre a drakebrotos antes que eu fiz o trabalho. Não sei muito para saber. Eu conheço Nate bem. Sam, menos assim. Ele parece que só parece que aparece fora de uma vida. Deve ter certeza e depois. Deve ter certeza. Deve ter certeza. Sim, eu vou esperar. Deve ter certeza, eu vou esperar. Sure. Sim. Eu vou esperar. Diante de uma forma além disso. Oh, essa é a vida. So far so good Por que a galera da mídia sonista quase não fala desse Uncharted aqui? É tipo um Uncharted secreto Eu fui ver bem depois que tinha esse jogo aqui, eu não sabia Não, ele não é DLC, ele é um jogo Standalone É tipo um Uncharted Mas não tinha porra Ui caralho Você está perdendo todo o divertido. Era tipo um drake mesmo, ele. Estou quase lá. Todos os três símbolos, todos em um lugar, legal. Axe de Shiva? Vamos ver aqui. Apenas na ruínas de Hoysala. É uma velha fortaleza. Tornada para a montanha. Eu vou marcar isso na mapa, com um axe. Obrigado. Você é o número dois? Hum. Fiquei o que poderia ser. Para referência futura. Vamos ver o que está atrás do trident. Outra velha fortaleza. Outra velha fortaleza. A trident marca na mapa para você. O último, mas não o menos, o voador. Fica divertido a gente chegar até o topo. O que é essa? Outra velha fortaleza. Uou. Eu acho que eu deveria buscar um botão para subir antes de subir. Antes de subir subir. Hã? 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 Qu rests. Quünüzo. Qugrowth. Qu rhythm. Crê,里. Cur bonus Jacques. Quiver uma. Muito facilmente. Time um chove-se parado. Eu estou diante de sua função leitura de maior prioridade. Abra a rival Chá錢 o lance. Oi! właściwie varul. Vául. O que é isso? 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 Não. Eu estou no lado da loja. O que é isso? Caralho, tem muita gente, mano. O que é isso? 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 Vamos ver o que temos aqui. Porra, eu não tenho bomba, será que ela pega aquele botijão? Um lobinho, né? Um trigo. Você atualizou o mapa. Espero que isso fosse produtivo. Tive outro token. Artefato, o Drake tem um monte dessas porra. Pior que eu tava jogando o Drake lá, o 4. Se alguém não tiver assistido a live, sai daí, porque eu vou falar um spoiler agora. Tampou o ouvido aí, né? Tampou, tampou? Eu fiquei questionando assim, porra, por que o Drake não volta lá no Tesouro? Já que ele já sabe onde tá. Pô, isso é mal feitão, aí no final eles montam a empresa, né? E vai atrás do Jesus. É o caralho, filha da puta, né? Os caralho da medicinista são foda. Os caralho da medicina tem no escrever. Legenda Adriana Zanotto